Música Aqui só tem xerife, aquele que protege os zagueiros e apoia o meio campo e os atacantes. Vamos aos indicados ao prêmio de melhor volante do Catarinense de 2015. Naldo do Julivini e Paulo Roberto do Norte. O Figueirense e o Hélio do Saci, do Juventude. O Kleber Santana do Criciúma, o Johan da Chapecoense, o Marcelinho Paraíba do Inter de Lages, o Marcelo Costa do Juventude, o Marquinhos Santos do Havaí e o Tiago Luiz do Juventude. Sério, sangue e muita energia. E certamente não fosse o trabalho deles, o futebol catarinense não teria chegado onde... E o Marcelo Mabilha, o Inter de Lages. Vamos ao resultado, troféu de bronze. O melhor treinador, bronze para Marcelo Mabilha, o Inter de Lages. Troféu, bronze de ouro, o melhor técnico do campeonato catarinense de 2015. Elison Maruzio. O primeiro profeta de entrada para a Geofux, do Virense. Aplausos Aplausos O empenho e o crescimento da equipe na temporada Por isso, vamos então aos indicados, os dirigentes destaques do Campeonato Catarinense 2015 Por favor, venha ao palco e nós vamos chamar também o desembargador Ricardo Reza Representando neste ato o Tribunal de Justiça de Santa Catarina Para fazer a entrega dos troféus aos dirigentes desportivos homenageados O troféu de bronzinha vai para Vilfredo Brilhinha Do Pirência Aplausos O melhor pódio ouro para Zé Martínez Aplausos 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 O Ribeiro Aplausos Aplausos O jovem revelação do Campeonato Cacareense de 2015 é o homem da Chopea Clube. O troféu de prata é de William Powell, do Júnior. A responsabilidade do Conselho está muito difícil, nós vamos abraçar agora o cárcel do Campeonato Cacareense. Os dedicados ao prêmio são... Aí estão os indicados, treino do Cacareense, Marcelinho Paraíba, do Inter de Marques e Naldo Joivir. O campeonato Cacareense de 2015 é Marcelinho Paraíba. Muito obrigada. E o cara é de Naldo Joivir. São os indicados ao craque do Campeonato Catarinense de 2015. Aí alguns dos belos gols marcados pelo Vitinho Souza, que ele marcou durante o Campeonato Catarinense. Vamos aí, traga!